Discutindo essa movimentação, a estileira cara veio na estileira né, Barajó aí no Estilo, Acheve, os caras vêm, pra deixar marcar ela agora, olha o cenário velho, olha o cenário, olha o cenário, fica olhando pra mim não é cara, é, é, é Pra mandar aquele abraço, o Ney tá mandando uma babada, é, o Ney tá mandando uma babada pro deputado Kilo, beleza Kilo, e aí vossa excelência, aquele abraço forte, bem forte, muito obrigado pela presença, e aí, o Fabinho com apoio de estrutural E aí, Lutec Comunicação Visual, a Danci Bozarte, missão defende, e a galera vai acelerando, vai levantando o fumeiro, vai posando, vai ficar bonito na foto, emoldurando, dê um clique, dê um close, e dá o que quiser, qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer hora E a festa vai rolar pra você, terceira, 25 segundos, então, tá aí rolando pra você, o alinhamento vai ficando daquele jeito, olha aqui, o pessoal já começa a agilizar O pessoal começa a chegar, a noite cair, é, daquela temperatura, daquela, né, daquela baixadinha, mas nada que um abraço bem apertado no resumo, né Lembrando que dia, são 12 e 13 de outubro, o bicho pega, a primeira festa, é o aniversário de um ano da pista do Arrancadão, aqui no centro de eventos, parque Regão da Figueira Tá aí pra você, pneuzito, esplendido, tá aí o Fabinho, acelerando, tracionou, segurou agora, vai retomar, vai tentar detonar o segundo, já foi, já foi Fabinho, aquele abraço Os dois pneus pro espaço, é hora de dar tchau, se despedir da galera, porque já, já vem mais uma atração aí, Regão Fabinho, ó, atenção, piloto Fabinho Tá bem aí Salpinho Beleza, Fabinho E aí, mais, uma nave Tá aí, me estudei na cara Bonitinho, hein Parabéns E aí, farofinha Simbora, simbora, então O que roda nas melhores Vibes É só aqui, cerca Deixar aqui Patrão Aí, mais, uma apresentação pra você com o apoio e a estiratura de baixo E aí, mais, um, uma vez, um, uma apresentação pra você com o apoio e a estiratura de baixo